E a enfermeira que matou sete bebês em um hospital da Inglaterra foi condenada à prisão perpétua. Lucy Lethme, de 33 anos, se recusou a comparecer ao tribunal para ouvir a sentença. Ela está presa desde 2020. Segundo a promotoria, os bebês foram envenenados com doses de insulina, injeções de ar e ainda sofreram agressões físicas. Em alguns bilhetes encontrados dentro de casa, Lucy diz que matou de propósito as crianças por não ser boa o suficiente para cuidar delas.